Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a coleção Kiwi, que é a coleção fila. Na aula passada nós aprendemos sobre stack, que é a coleção pilha e hoje vamos falar sobre a fila, que é semelhante, mas tem um conceito aí de entrada e saída um pouquinho diferente. Bora pra prática! Então pessoal, olha só, exatamente com o mesmo código aqui que nós desenvolvemos na aula passada que nós aprendemos sobre pilha, que tem aquele conceito de primeiro a entrar, último a sair. Último a entrar, primeiro a sair. A fila, ela tem um conceito um pouco diferente, tá? Ela é do tipo fifo, que é o first in, first out. Ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair. Último a entrar, último a sair. Então tem essa diferença aí sobre a pilha. E vamos ver como que a gente trabalha então com a fila. A fila nós vamos precisar importar aqui, ao invés de stack, nós vamos precisar importar a Kiwi, certo? Também vamos precisar de um outro auxiliar aqui, mas vamos lá, vamos ir trabalhando aqui. Eu vou mudar aqui, ao invés de stack, eu vou criar agora uma Kiwi. E aqui ao invés de new, não seria Kiwi, Kiwi, né? A gente, todo mundo deve pensar que seria Kiwi. Aqui nós vamos criar um new linked list, linked list, linked list, certo? Então ele já até fez o import aqui do linked list pra gente, beleza? Então é uma pequena diferença aqui em relação ao stack, certo? Beleza? Para adicionar os elementos na fila, nós não vamos usar push. Tem uma outra diferença. Para a fila, nós vamos usar add, ok? Então aqui, add, pra fazer a adição dos elementos na fila. E o detalhe da fila, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair, nós vamos ver já já. Aqui vamos mudar a mensagem aqui, ó, topo da fila, fila aqui, mesma coisa, topo da fila. Vamos comentar esse aqui e vamos vir aqui, ó. Pra gente obter o elemento que está no topo da fila, nós podemos usar o pick. Exatamente da mesma coisa, da mesma maneira. Então aqui nós vamos imprimir aqui, ó, fila vazia ou fila com elementos. Rodando o nosso código, olha só, opa, tem o empty aqui ainda. Nós usamos o empty aqui, ó, pra verificar se a pilha estava vazia. Na fila, o método é o isempt. Aqui, ó, isempt. Beleza? Salvando, então também tem essa pequena diferença aí. E tá aqui, ó, a nossa fila, o pick retornando aqui o elemento que está no topo da fila. Agora olhem aqui a diferença, ó. Quem tá no topo da fila? Quem tá no topo da fila é o HRV. Beleza? Ele foi o primeiro a entrar e é o que tá falando aqui pra mim que tá no topo da fila. Beleza? Fila com elementos. Para retirar um elemento da fila, nós não vamos usar o pop. Aqui nós vamos usar o pull. Pull, pull. Ele tem a mesma função do pop que a gente usou lá na pilha. Beleza? Ele vai mostrar o elemento do topo da fila e retirar o elemento do topo da fila. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele deu aqui pra gente, ó. O pull pegou. O elemento que tá no topo é o HRV. Então agora eu tiro ele. Se a gente fizer esse forra aqui constantemente com o pull, cada vez mostrando que ele tá no topo, retirando. Se eu fizer de novo, ele vai fazer esse aqui, ó. Quem tá no topo? Golfe. Tira ele. Quem tá no topo? Polo. Tira ele. Imagina pilha e fila sendo usada quando você quiser fazer um jogo de cartas. Onde você tem um monte de cartas e cada vez você vai comprando a carta que está ali no topo. Então você, nesse caso, você vai criar uma pilha, certo? Criou a pilha. Primeira entrar, a última sair, certo? Porque a primeira carta tá lá embaixo, certo? Ela é a última sair. Então quando você fizer um pop, é a mesma coisa que você tá comprando uma carta do topo da pilha, certo? Pop. Retirei uma carta e obtive o valor dessa carta. Vou adicionar esse elemento ao meu monte de cartas. As cartas que estão na minha mão. Então toda vez que eu faço um pop, eu tiro uma carta e obtenho essa carta. Tiro uma carta e obtenho essa carta. O pull é a mesma coisa, só que é como se o nosso monte de cartas tivesse virado. Beleza? Eu faço o pull, ele pega aqui o elemento do topo, que na verdade é o elemento que tá lá embaixo. Retira, olha e obtém. Retira, olha e obtém. Beleza? Tá aí a diferença da pilha para a fila, certo? Então aqui obtive. O que a gente fez? Já fizemos tudo, né? Já fizemos aqui o pick, o pull, que é a mesma coisa do pop, o isempt e o add para adicionar elementos na fila. Então, diferenças, só para finalizar a aula de hoje. Diferenças de pilha para fila. Pilha. Primeiro a entrar. Último. Não, pilha. Pilha. É isso mesmo. First in, last out. Primeiro a entrar. Último a sair. Último a entrar. Primeiro a sair. Fila. Primeiro a entrar. Primeiro a sair. Último a entrar. Último a sair. Beleza? Então, esclarecidos como que a gente trabalha com pilha e fila em Java. Vou ficando por aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente no Insta. Espero lá, hein? Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau. Just do it right, do it right. Tchau. 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 Tchau.